Olá pessoal, hoje agora a gente vai estar falando sobre a terceira dica para se ter uma alimentação mais saudável. E de fato o que eu vou falar agora é justamente sobre aqueles alimentos que a gente pode encontrar do que é de mais natural possível na natureza, enfim, no nosso dia a dia, que são justamente as frutas e as hortaliças. Quando eu falo de hortaliças, eu estou englobando os legumes e também as verduras. Então, por exemplo, as hortaliças, elas devem ser consumidas, assim como as frutas, diariamente. Porque todos esses alimentos que fazem parte dessas categorias, eles vão apresentar, dentre diversos compostos, as vitaminas e os minerais, que muitas pessoas acabam se esquecendo quando elas pensam em seguir uma dieta. Porque as pessoas acabam se preocupando mais com carboidrato, proteínas e as gorduras. E se esquecem que por trás dos alimentos não há somente esses três nutrientes. Há uma outra gama de compostos que vão ser importantíssimos para a obtenção de qualquer objetivo. Seja ele emagrecimento, ganho de peso ou, inclusive, o tratamento de diversas doenças, como controle, por exemplo, da glicemia, do colesterol e por aí vai. Então, por exemplo, quando a gente fala de hortaliça, vamos pensar na salada do almoço. Também não é para você apostar na simples alface com tomate, que é o que a gente acaba vendo bastante. Por exemplo, as pessoas no dia a dia, na correria, elas acabam se limitando. Então, modificando as cores. Porque o que acontece? Essas características em relação à cor do alimento, elas acontecem porque naquele alimento de determinada cor, tem um pigmento que vai dar a ele aquela cor que ele apresenta. E esse pigmento, muitas vezes, ele está relacionado com um determinado tipo de benefício para a sua saúde. Então, se você muda a cor daquele alimento, você vai estar ingerindo um outro tipo de substância que vai dar um outro tipo de benefício. Então, você está expondo o seu organismo a diferentes substâncias benéficas. Ao contrário do que se você estivesse apenas consumindo alface e tomate hoje, amanhã alface e tomate de novo. Em relação às frutas, agora, a mesma coisa. Também devem ser consumidas diariamente. É claro que existe toda uma polêmica por trás das frutas envolvendo a questão da frutose. Que elas apresentam, né? Que frutose nada mais é do que o açúcar natural presente nas frutas. Só que assim, praticamente todos os alimentos que nós consumimos têm carboidrato. Então, o que vai levar em consideração aí, se você vai se prejudicar com o consumo dessa frutose, na verdade, é o quanto de carboidrato que você consome já durante todo o seu dia. O que você não pode fazer, por exemplo, é se entupir de fruta. Porque tudo em excesso pode vir a fazer mal. Então, não é porque o alimento que a gente está tratando aqui agora é saudável que você vai exagerar e só vai consumir dele durante todo o seu dia. Porque você precisa contemplar outros alimentos. Em termos de quantidade mínima, assim, razoável, para você já garantir uma boa quantidade de ingestão dessas vitaminas e minerais e também das fibras que estão também presentes nas frutas, é que você faça a ingestão de pelo menos 3 porções ao dia. E a mesma coisa, né? Tudo que eu falei sobre as hortaliças é você ir variando. E aí, para fechar esse vídeo sobre essas frutas e as hortaliças, eu trouxe aqui uma dica, né? De um produto que ele é composto por goji berry, açaí e cranberry. É uma opção, assim, que é muito, muito mesmo rica em nutrientes. Então, por exemplo, aqui atrás, ele tem a informação nutricional. E aí eu não vou ler tudo porque ele é bem descritivo. Eles trouxeram realmente vários componentes que essas frutas apresentam. Então, eu vou citar só algumas coisas que eu considero mais importantes. Em duas colheres de sopa cheias, aproximadamente, a gente vai encontrar, em termos de fibras, 6,4 gramas de fibras. É uma quantidade muito significativa para ajudar no funcionamento do intestino. Aqui tem cálcio, ferro, magnésio, potássio, selênio, vitamina B1, B6, vitamina C e E. E aí, desses nutrientes aqui que eu estou falando, um destaque que eu faço é da vitamina C. Então, assim, nessa quantidade que eu disse anteriormente, de duas colheres de sopa desse produto, você vai ingerir de vitamina C, 125 miligramas. Que para um indivíduo adulto, essa quantidade já é mais do que ele precisa para o seu dia. Já que esse produto tem uma quantidade muito grande de vitamina C. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Então, aqui embaixo vai estar descrito os meus perfis no Facebook e também no Instagram, para quem também quiser me acompanhar por lá. E fica a dica também para que vocês se inscrevam no meu canal, para que vocês deem continuidade e acompanhem aí o restante dos vídeos que eu vou postar nessa série de 10 vídeos sobre alimentação saudável. Então, até o próximo! Tchau!